Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe, sou eu, Blippi! E hoje nós estamos na Fazenda Tanaka, em Irvine, Califórnia! Fazenda Tanaka, sim, uma fazenda! Onde você pode colher frutas e verduras para comer! Hehehe, nada de supermercado! Hoje, você e eu estamos na fazenda, vamos lá! Oh, saca só aquilo! É um pequeno trator com duas caçambas! Venha! Aqui na Fazenda Tanaka, você pode andar de trator, no passeio de trator pela Fazenda Tanaka! Vai ser muito legal! Ei, olha! Ei, quem é você? Eu sou o Kenny! Uh, Sr. Kenny, muito prazer, eu sou o Blippi! O que faz aqui? Eu faço um pouco de tudo e dirijo o trator por aí no nosso passeio! Uau, podemos ir com você? Claro, pode subir! Haha, legal, vamos lá! Uau, saca só! É uma plantação de cenouras! Certo, eu vou até aí! Está vendo as folhas? É o topo dos pés de cenouras! É, nós não comemos isso! As cenouras estão debaixo da terra! Por isso, são chamadas de legumes raiz! Hum, ok! Para pegarmos as cenouras, precisamos encontrar onde elas estão! Vamos empurrar as folhas! Uau! Tem muitas cenouras aqui! Sim, está vendo as pontas? Sim! São as cenouras! Mas elas estão bem enterradas! Então, vamos pegar um rastelo! Uau! Parece um garfo, mas bem maior! Depois, vamos enfiar na terra! Uau! Depois é só puxar as cenouras! Ei! Tem uma solta aqui! Uau! Saca só! Pegamos uma cenoura! Uau! É! Que legal! Eu adoro cenouras! Elas são da cor laranja! Eu gosto de colocá-las na salada, em um bolo e até na sopa! Hum, é uma delícia! E são boas para os olhos e ajudam a enxergar melhor! Uau! Muito legal! E tem um animalzinho que adora comer cenouras! Você sabe qual é o animal? Hum! Vamos descobrir! Uau! Que lindinho! Uau! Olha! É um coelhinho lindo! Uau! E o nome dele é Andy! Uau! Vamos ver se o Andy quer uma cenourinha! Pega aqui, Andy! Ah! Acho que ele não está com fome! Tudo bem! Vamos colocar o Andy no chão! Bem aqui! Prontinho! Que gracinha, Andy! Uau! Eu adoro coelhos! Eles são tão macios! Ei! Este aqui é o amendoim! E o outro se chama geleia! Ah! Tem um outro aqui! Uau! Olha que legal! Uau! Ei! Vem aqui! Está tudo bem? É! Uau! Está vendo esta ave? É um frango galeto! É! E eles botam ovos apesar de serem bem pequenos! Hehehe! Veja de perto! Ei! Que bonitinho! Uau! Uau! Ok! Vamos colocar o amendoim no chão! Para que ele possa comer um pouco de petisco! Uau! Ok! Prontinho! Uau! Oh! Oh! Venha comigo! Uau! Eu quero te mostrar uma coisa! Uau! Aqui nessas caixas tem alguns ovos! É! Ovos de galinha! Uau! Temos um ovo, dois ovos, três ovos e quatro ovos! Esses dois são ovos grandes e estes dois são ovos pequenos! Mas mesmo estes dois pequenos não são ovos de galetos! Eles ainda são grandes demais para aquelas aves! Ok! Vamos colocar os ovos de volta e... Vamos ver se encontramos outras galinhas por aí! Hahaha! Oh! Acho que elas estão com fome! Hahaha! Uuuuuh! Uuuuuh! Hehehehe! Uau! Hehehe! Uau! É uma cebola enorme! E olha só isso! Também é um tipo de cebola! Mas... Nós chamamos de cebolinha! Sim! São dois tipos de cebolas e são bem diferentes! Haha! Uau! E isso é uma alface! Eu adoro alface! É muito saudável! Eu adoro salada de alface! Uau! E isso aqui são beterrabas! Uau! Tem as beterrabas douradas e aqui beterrabas comuns! Hahaha! Uh! Olha! Saca só isso! Que bonitinhos! Esses são rabanetes! Está vendo a cor? É tipo um... Vermelho bem... Forte! É! Uma cor bem bonita! Uau! Ei! Espinafre! Eles vêm nessa caixinha! Uma caixinha de plástico! E o espinafre é verde! Muitas verduras são da cor verde, como vemos aqui! Aqui! Olha os rabanetes! É! A parte que comemos é esse vermelho forte! Mas aqui em cima as folhas usam fotossíntese para fazer crescer os rabanetes! E as folhas são bem verdinhas, mas não comemos elas! Uh! Uau! Couve! Você precisa experimentar chips de couve? É! Como batata chips, mas mais saudável! Uh! Uau! É para tocar bateria? Haha! Haha! Não! Isso é cana de açúcar! Uau! Haha! Ela é bem docinha! Haha! 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 Uau! Berinjela japonesa! Uau! Elas são da cor roxa? Um roxo bem escuro! Uau! Muito legal! E saudável! Uau! Isso aqui chama salsão... E aqui tem couve-flor... Hum! Hum! Oh! E tem até abobrinha aqui! É! Uau! Aqui tem muitos pimentões verdes! É! Bem ao lado dos pimentões vermelhos! Saca só! É! Vermelho! Verde! Vermelho! Verde! Haha! Vou colocar de volta bem aqui! Ah! E não podemos esquecer... Temos as espigas de milho! Eu amo milho! Haha! Ei Blippi! Chegamos! Oh! Hihihi! Isso vai ser incrível! Uau! O que será que temos aqui? Ok! Vamos ver! E aí? Vamos por este caminho aqui! Ok! Por aqui! Certo! Uau! O que é isso? São melancias! Melancias! Uau! Parece que tem dois tipos aqui! Sim! Tem a menor e redondinha! Melancia amarela! Ok! E aquelas maiores são as melancias vermelhas mais comuns! Uau! Podemos escolher alguma? Claro! Vamos procurar uma boa! Ok! Que tal aquela melancia amarela ali bem no meio? Esta aqui? Sim! Ok! Deixa comigo! É só pegar que ela solta! Eu consegui! Quando está madura ela solta fácil! Uau! Olha só isso! Essa melancia é um círculo! Ou uma esfera! Haha! Ok! Certo! Eu vou pegar uma vermelha ali! Ok! Uau! Esta aí é bem maior! Uau! Que forma é essa? Ela é arredondada também! Sim! Uma forma oblonga eu diria! Haha! Ou oval! Haha! Certo! Agora podemos deixar elas aqui! Claro! Ok! Uau! Isso é muito legal! Ok! Então! Esta aqui é uma melancia normal! E aí sabemos a cor dela por dentro! Mas vamos cortar para ver melhor, certo? Eu vou abrir ela no meio! Uau! Sim! Verde por fora! E vermelho meio... Rosado por dentro! Uau! E olha quantas sementes! Tem sementes pretas e sementes brancas! Uau! Ok! Mas esta melancia aqui é um pouco diferente! Como ela é por dentro? Essa aí é toda amarela por dentro! Uau! Isso faz sentido! É! Porque chamamos ela de melancia amarela! Você vai abrir ela? Sim! Vamos abrir para ver! É só passar a faca até embaixo e abrir! Sim! Uau! Eu nunca vi uma melancia assim antes! Olha! Ela é amarela por dentro! Uau! Certo! Vamos comparar as duas! Amarelo! Vermelho! Amarelo! Vermelho! Amarelo! As duas são gostosas! Haha! Uau! Vamos ver se esta boa! Hummm! Hummm! Está docinha! Adorei o sabor da melancia amarela! Hummm! 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 Qual das duas você mais gosta? Eu gosto mais da amarela! Hummm! Tem um gostinho diferente, mas é muito gostosa! Hummm! Hummm! Eu posso dizer! Ela é mesmo deliciosa! Hummm! 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 Quer um pedaço? Hahaha! Uh! Uh! Morango! Hummm! 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 Morangos são muito deliciosos! Vamos pegar mais alguns ali! Ok! Está vendo este pote? É um potinho plástico com tampa! É! Está vendo como ela fecha? É! A tampa está presa! E ela fecha assim! Hummm! Ok! Vamos pegar 20 morangos! Uau! Vamos encher o nosso pote! Ok! Pronto! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Seis! Sete! Uau! Oito! Nove Dez morangos Já pegamos metade Onze Doze Menos um Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Falta pouco Dezoito Dezenove Só mais um Vinte Vinte morangos no nosso pote com tampa Bom trabalho Uhul Uau Que tipo de planta é essa? Eu nunca vi isso antes Uau Saca só isso Elas são bem altas Parece até uma plantação de milho Mas eu acho que não é não Uau Quase bateu em mim Nós paramos Certo Blippi Chegamos na plantação de cana Cana de açúcar? Você ouviu isso? Uau Então os pés de cana são assim Cana de açúcar Uau Ok Certo E aí Kenny? O que vamos fazer agora? Vamos colher uma cana de açúcar Ok Uau Ele vai cortar a cana? Esta aqui parece que está boa Uau Uau Que faca fiada Ele cortou com tudo Uau Para que usamos a cana? Você pode apenas chupar ela Ou passar em um moedor Para fazer suco E até cozinhar com ela Usamos ela para fazer açúcar? É Uau Usamos a cana para fazer açúcar? Uau Ok Uau Olha só isso Só precisamos tirar a casca E mastigar a parte de dentro Uau E você pode mostrar pra gente? Claro Ok Uau Se for usar uma faca Tenha muito cuidado Certo adultos? Apenas adultos podem usar facas Oh Olha só Parece gostoso Agora é só mastigar Certo Vou tentar Eu amo cana de açúcar Uau Saca só isso Uau Essa é uma planta enorme E na verdade É uma flor Uma flor bem grande E essa flor Se chama girassol Uau Você sabe por que ela tem esse nome? É Porque ela parece com o sol Uau E girassóis tem muitas sementes Hum Hum Yummy Sementes são saudáveis Hehehe Bom Foi muito legal aprender sobre frutas, legumes e sementes Com você aqui na Fazenda Tanaka em Irvine, Califórnia Mas Chegamos ao final deste vídeo Mas Se você quiser assistir a outros vídeos meus Tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome Quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I P-P-I Blippi É isso aí Ok Até a próxima Ring 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 Hey Olha É uma fazenda Olha só os animais Uau Uh Uh Olha este aqui Essa É uma vaquinha Uhum E um cavalo Uhum E um porco Oing 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 Ring Ring Ok Como estamos na fazenda Vamos ver o que O que mais podemos ver por aqui E Nós já vimos animais Vamos lá Ring 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 Uau Tchauzinho Haha Perdemos a caçamba Ring 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 Uuuh Uau Olha Nós encontramos Encontramos uma batata Acho que esta é uma fazenda de batatas Batata Uh E o que é isso? Um chapéu amarelo Ok Uh Ficou legal E Uh E dois olhos Assim ele pode enxergar E eu vou encaixar aqui Ok E Uh Tem uma Língua vermelha Não Esse é o nariz na verdade Mas a língua vermelha está aqui Vamos encaixar aqui Uh O senhor batata está Quase pronto E Os pés verdes Os sapatos E Por as orelhas rosas Uh 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 Está faltando alguma coisa É Uh Olha Isso aqui Dois braços brancos Botar um aqui Uh Uh E o outro Aqui Uh 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 Ok Fique aqui senhor batata Vamos continuar Uh 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 Broke Uau Uau Um outro senhor batata Uh Uh Ok Uh Mas o chapéu dele é azul Uau Eu sou o Optimus Prime Ah não Ah não Tududududum Uh E um braço laranja e azul Aqui desse lado Perfeito E aqui o outro Uh 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 Dois olhos Dois olhos Dois Vamos encaixar Uh E o nariz é laranja Que vai bem aqui Ha 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 E Uh E olha esse sorrisão Iiii 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 Ok A boca vai bem aqui E a última peça Os sapatos verdes Sapatos azuis Eu disse verde Mas eles são azuis Ok, vamos continuar o passeio Tem outro aqui Olha, um outro senhor batata Ok, ele tem os sapatos cinzas E o chapéu azul É o chapéu de polícia, viu? Uau E... Uau Que barba enorme Ok E um outro nariz laranja Ok Prontinho Olha que bonitinho E... os braços Vamos encaixar eles pra cima Uau Caiu Você viu? Ok, vamos encaixar aqui Olá Ok E... Uau Não esqueça as orelhas Uau As orelhas estão caindo Assim Ok E agora Os olhos Ok Ainda está caindo Prontinho É isso aí Agora ele ficou pronto Olá Hihihi Oi Ok Lá vou eu Lá vou eu Uau Uau Saca só isso Uau É um trator E... E... Uma retroescavadeira Uau 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 Olha É uma escavadeira gigante Uau Ela é enorme Venha Pegue a terra E outra E outro senhor Batata Ok Aqui está ele Agora Um capacete azul Para Usar na escavadeira Vamos encaixar ele aqui E... O nariz E uma orelha E a outra Orelha Viu Uuu Ha 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 E... E um braço Ah E o outro Braço branco Ok Sapatos verdes Uuu Que encaixa bem aqui E... Mais duas partes Temos a boca Uma boca Uma boca vermelha Ui Ha ha Ela vai bem aqui E agora Para terminar Dois olhinhos Ok Prontinho Ha 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 Ok Vamos continuar Uau Uau É Olha só Quantos senhores batatas Eu vou até sentar Desta vez Ok Uh Olha só isso Este aqui até já está Com os dois olhos Ok Uh Olha o chapéu Um chapéu de princesa Olá Vamos procurar Vamos procurar as outras peças E... Uh Os sapatinhos de princesa Perfeito Eles vão bem aqui E os olhos já estão aqui Então vamos pegar o nariz Ahm Cadê o nariz Aqui tem um nariz Um nariz rosa Ok E ele vai bem aqui E... Precisamos de um sorriso lindo Onde será que ele está Vamos ver aqui Oh Uh Achei um sorriso lindo Iiii Uh Uh Ok Aqui está Uma linda princesa E... Uh Uma orelha enorme Oh É grande demais Na verdade Aqui tem uma menor Prontinho E... Outra orelha Cor de rosa Hahaha Está quase pronto Só precisamos Dos bracinhos E... Aqui tem um Mas é só a mão E vai ficar legal Vamos encaixar aqui Viu? Uma mãozinha branca E aqui tem outra Toca aqui Ok E prontinho Esta é a linda Senhora Batata Uau Ela é tão bonitinha Hahaha Bom Foi muito divertido Encontrar as batatas Aqui na fazenda E se quiser assistir Meus outros vídeos Conhece o que fazer É só chamar um adulto Que você goste E achar pelo meu nome Você sabe meu nome? É É Blippi Vamos soletrar juntos Pronto P-L-I P-P-I Blippi É isso aí Então Até a próxima Oi Sou eu Blippi E veja o que eu estou comendo Uau Estou comendo uma deliciosa cereja Eu adoro cerejas Eu adoro cerejas Eu joguei fora o caule E joguei fora a semente Eu amo cerejas Porque elas são tão docinhas Ei Eu me pergunto como as cerejas Vem da fazenda Até este pacote Hum Ei A primeira coisa a fazer É colher as cerejas Das árvores E aí nós colocamos em um balde bem aqui E quando o balde estiver bem cheio Assim Nós vamos até esta caixa E colocamos as cerejas Uau Veja só quantas cerejas Agora que as caixas estão cheias de cerejas Cheias até o topo É hora do trator Carregar as caixas E agora que as caixas estão cheias Uau Veja estas cerejas Elas parecem deliciosas Eu adoro cerejas E elas crescem em cachos Como estes Vamos pegar um cacho E ver quantas cerejas há nele Uau Ok Uma cereja Duas cerejas E Três cerejas Três cerejas Estas cerejas parecem deliciosas E as cerejas São da cor Vermelha Uau Sim Uau 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 Veja esta porta gigante Uau Temos que trancar as portas do caminhão Certo? Agora que o caminhão está cheio de cerejas É hora de usar o caminhão Para levar tudo até a fábrica de embalagens Temos que trancar as portas do caminhão 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 Olá, Cerejas! Ok, agora que as caixas chegaram na fábrica, é hora de jogar as cerejas na água, para depois separar e empacotar. Veja! Uau! Olha só quantas cerejas! Elas parecem tão gostosas! Nham! Nesta etapa, as cerejas sobem por esta esteira rolante para serem separadas na fábrica. Ui! São tantas cerejas! O que eu estou fazendo agora é... Oh! Aqui está um! Eu estou separando os caules soltos, jogando eles fora. E também estou separando... Isso! Estou separando as folhas e jogando elas fora! Uau! Mais uma aqui! Sim! Outra folha! Bom trabalho! Uhum! Eu estou ficando bom! Oh! Isso! Ok! Então agora, nós deixamos as cerejas bem limpinhas, para que elas possam descer a esteira rolante e ficarem prontinhas para você comer! A meia-iu! E aí Oh, hey! Bom, o que eu estou fazendo aqui é enchendo este recipiente até o topo com cerejas. Perfeito! E tem uma balança aqui para que eu possa pesar e quando estiver no peso certo, eu fecho a embalagem e isso vai para o supermercado. Uhul! As cerejas estão todas empacotadas e estão sendo carregadas para dentro daquele caminhão. Veja! O que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo aqui. Se não for muito frio ou muito quente e eu cresço em qualquer lugar que tenha gente, eu começo sendo apenas uma sementinha e quando eu vou para a terra eu viro uma plantinha. Depois de três ou quatro anos uma árvore eu sou e você pode degustar durante o calor. Cereja, cereja, cerejinha. Todos juntos cantando. Cereja, cereja, cerejinha. Em um bolo bem gostoso sou um toque final e o sabor do pirulito é muito especial. Posso ser bem quentinha e deliciosa quando estou em uma torta bem saborosa. Eu fico muito bem em muitas receitas. Xarope, suco ou vitamina perfeita. E até a sua boca fica melhor comigo. Cereja, cereja, cerejinha. Todos juntos comigo. Cereja, cereja, cerejinha. Cantando e dançando. Ei, cara, fui. Chegou a minha hora de brilhar. Cerejas são tão gostosas. Uau, veja só. Elas são vermelhas. Uau, eu vou comer outra. Esta cereja não tem o caule. Mas esta tem. Desculpe. Ela tem uma semente dentro. Uau. Eu amo cerejas. E gostei muito de aprender como as cerejas vão da fazenda até os pacotes como este aqui. Para que você e eu possamos comer. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir a outros vídeos, tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? Ok. Pronto. B-L-I-P-P-I. Plipe. Bom trabalho. Bom? Até mais, amiguinhos.